Motociclista leva tiro de assaltante mesmo depois de entregar a moto no Rio. Presa com a trilha especializada em roubar estepes de carros de luxo em aeroportos. A polícia federal prende doleiros suspeitos de lavar dinheiro para traficantes, entre eles um delator da Lava Jato. E diz que o dinheiro das drogas pode ter ido para políticos investigados na operação. Advogado entra em lista de desaparecidos no prédio que desabou no centro de São Paulo. Bebê atingido por bala dentro de uma escola no Rio se recupera de cirurgia. Apartamento que levou Lula à prisão é arrematado em leilão pelo lance mínimo de 2 milhões e 200 mil reais. Coreia do Norte cancela reunião com a vizinha do Sul e coloca em dúvida encontro com o presidente americano Donald Trump. Os Estados Unidos vetam investigação independente sobre as mortes de palestinos em Israel. Morre nos Estados Unidos o jornalista e escritor Tom Wolfe. Jogadores chamados por Tite contam como receberam a convocação. Parece que a minha mulher alguém devia saber, né? Porque fizeram um festão lá em casa, lá. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um motociclista vítima de assalto no Rio de Janeiro perdeu a moto, foi agredido e baleado. As cenas gravadas no meio da rua revelam a crueldade dos ladrões e a impotência de um cidadão completamente desprotegido. A polícia de São Paulo prendeu hoje uma quadrilha que furtava rodas reservas de carros de luxo avaliadas em até 2 mil reais. O bando agia nos estacionamentos de alguns dos principais aeroportos do Estado. Uma operação de combate ao tráfico de armas e drogas prendeu 14 pessoas hoje no Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense. Os criminosos usavam mulheres e menores para entregar as encomendas. O prefeito de Planalto, no interior do Rio Grande do Sul, é investigado por abusar de uma adolescente de 13 anos e o Ministério Público suspeita de que existem outras vítimas. Um delator da Lava Jato foi preso hoje numa operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Carlos Alexandre de Souza Rocha já havia sido preso por atuar como um doleiro Alberto Youssef. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Alexandre de Souza Rocha e de Luiz Carlos Rocha. Morreu aos 88 anos o escritor e jornalista americano Tom Wolf. Ele era considerado um dos fundadores do New Journalism, movimento da década de 60, que incluiu técnicas de literatura no jornalismo. Veja em instantes, o presidente Michel Temer faz balanço dos dois anos de governo e diz que tirou o país do vermelho. Você vai conhecer a equipe que trabalha nos bastidores da Seleção Brasileira e planeja cada passo na busca do EXA. E você vê que o dólar continua em alta e já encostou nos R$ 3,70. A gente volta já já. A polícia registrou o desaparecimento de mais uma provável vítima do prédio que desabou em São Paulo. Hoje um dos edifícios vizinhos foi liberado para os moradores. Equipes especiais do corpo de bombeiros são treinadas para atuar em situações extremas, como no caso do prédio que desabou depois do incêndio no centro de São Paulo. O grupo é formado por seis bombeiros, cada um com uma habilidade específica. Veja na reportagem de Simone Queiroz e Christian Yen como é a rotina de treinamento. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Os homens assaltaram uma agência bancária na cidade de Nova Esperança, no interior do Paraná. As Nações Unidas estudam uma forma de dar proteção aos palestinos por causa do aumento da violência na faixa de Gaza. Os 60 manifestantes mortos por soldados israelenses começaram a ser enterrados hoje. A Coreia do Norte surpreendeu a comunidade internacional hoje ao suspender uma reunião de alto nível que teria amanhã com a Coreia do Sul. O presidente Michel Temer defendeu hoje o governo e os avanços que, segundo ele, o país obteve nos últimos dois anos. Na cerimônia do segundo aniversário, falou-se muito sobre os números da economia e nada sobre as investigações das denúncias de corrupção. Veja a seguir. Jogadores convocados por Tite, que atuam no Brasil, falam sobre a chance de disputar a Copa do Mundo. A decisão sobre guarda compartilhada de animais de estimação pode passar a ser de competência de varas de família. A gente volta já, já. A partir de hoje, pré-candidatos de todo o país já podem iniciar as campanhas de financiamento coletivo pela internet. A popular vaquinha será mais uma fonte para arrecadar recursos na primeira eleição em que empresas estão proibidas de fazer doações. As imagens de satélite mostram nuvens mais carregadas sobre o sul e o extremo norte do país. Uma frente fria traz chuva para a região sudeste, onde estão previstas pancadas no litoral no final da tarde. Nesta quarta-feira, a chuva se espalha pela maior parte do país. Na área clara do mapa, o tempo fica seco. A entrada de uma massa de ar frio sobre o Rio Grande do Sul derruba as temperaturas e a máxima em Porto Alegre será de 19 graus. Risco de temporal em Curitiba e temperatura que varia dos 14 aos 25 graus. No Recife, dia nublado e com chuva. Pode fazer 28 graus. Os termômetros chegam aos 27 em Brasília. Na capital paulista, pancadas de chuva ao longo da tarde e máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Seleção Brasileira, os três jogadores que atuam no Brasil falaram sobre a grande chance de disputar uma Copa do Mundo. Dois jogos fecharam a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Clássico contra o Fluminense. Uma decisão da Justiça de São Paulo pode mudar a forma como casais que se separam resolvem quem vai ficar com os animais de estimação. Assim como os bens e a guarda dos filhos, o futuro dos bichinhos também é uma questão para varas de família. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.sbt.com.br. E uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.